Mariana aproveitou que a mãe estava distraída com a televisão e foi dormir sem escovar os dentes. Preguiçosa, a menina que completara seis anos não gostava de tomar banho e nem de escovar os dentes. Achava os hábitos de higiene inúteis e trabalhosos. Quando lhe perguntavam por que não gostava de banho e nem de escovar os dentes, tinha uma resposta na ponta da língua. Pra quê? Amanhã vou me sujar novamente? Vou comer mais doce? Os vizinhos e os colegas de colégio achavam graça na resposta. Só a mãe da menina ficava furiosa porque a filha não seguia os hábitos de higiene. Um dia, Mariana acabou de almoçar e comeu uma enorme salada com cebolas. Depois do almoço, ela ignorou os conselhos da mãe para escovar os dentes. Apressada, saiu para o quintal e foi brincar com Branquinho, o puldo da família. Ao contrário de Mariana, o cachorro adorava água e sabão. Quando a menina chegou perto do animal e começou a brincar com ele, Branquinho se encolheu. Começou a espirrar e saiu de perto da menina. Mariana o chamou jogando osso de borracha, mas o cãozinho nem se mexeu. Ficou deitadinho no canto e ignorou a presença da menina. Mariana fez carinho nele e nada. Ele nem saiu do lugar. Parecia triste e cabisbaixo. Preocupada, foi falar com a mãe. Dona Soli foi até o cantinho que Branquinho estava deitado e acarinhou o cachorrinho. Ele abanou o rabo e sacudiu a cabeça. A mãe da menina percebeu que o cachorro não tinha nada, mas aproveitou a oportunidade e disse. Acho que o Branquinho não gostou sabe de que, minha filha? Do seu hálito de cebola. Será, mãe? Por coincidência, assim que Dona Soli falou a palavra cebola, como que por encanto, Branquinho começou a espirrar. E a mexer com o focinho pra cima e pra baixo. Viu, minha filha? Ele não aguenta sua boca cheirando a cebola, hein? Eu acho melhor você escovar os dentes. Pela primeira vez, Mariana sentiu que seu hálito não estava agradando nem o cachorrinho que ela tanto adorava. Se até o Branquinho, seu fiel companheiro, fugia dela, imagina os amiguinhos. Pensou preocupada? Envergonhada, foi até o banheiro e passou quase cinco minutos escovando os dentes. Aproveitou e tomou um banho demorado para se refrescar. A mãe, quando viu a cena, sorriu de alegria e piscou os olhos para Branquinho que balançou o rabo com um olhar feliz. Finalmente, enquanto a menina acabava o banho, o cachorro deixou a preguiça de lado e correu até o quintal, atrás do osso de borracha. Logo depois, Mariana, toda cheirosa, foi procurar o amiguinho peludo. Dessa vez, Branquinho latiu de felicidade e jogou o osso nos pés dela, convidando-a para brincar. Os dois, correndo felizes pelo quintal, até o final da tarde. Seis horas, a mãe chamou Mariana para tomar uma vitamina de banana com a velha. Branquinho foi atrás e, sedento, derrotou sua tigela d'água.